Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar de cultura de alta performance. A gente sabe que esse é sempre um tema urgente, porque toda empresa quer entregar mais resultado, quer se destacar, quer executar a sua estratégia, o seu plano. Então, como que a gente de RH pode olhar pra cultura da empresa, pra ferramentas, sistemas, símbolos, processos que a gente tem e mexer as alavancas corretas pra habilitar a alta performance da equipe? A gente sabe também que hoje em dia a gente fala muito das gerações, que as gerações mais jovens buscam aí, precisam de ambientes que desafiem. A gente fala muito de experiência do colaborador como um tema super importante pra gente ter em mente na estratégia de RH, pra também habilitar aí um engajamento diferenciado, gerar uma proposta de valor, colocar e reposicionar a empresa como uma marca empregadora bastante atrativa. Isso tudo é fundamental. Então, hoje eu trouxe aqui seis condições que a gente precisa cuidar, prezar, desenhar, projetar aí experiências e soluções pra que essa alta performance seja possível. Quando a gente pensa em performance, a gente tem que pensar sempre em três níveis, que é o nível do indivíduo, o nível das equipes e o nível da organização. Geralmente, as empresas fazem ali no começo do ano o seu planejamento estratégico. Elas olham pro posicionamento delas, pro propósito da empresa, olham também pra visão, como elas querem ser reconhecidas, o que elas querem construir em determinado período de tempo, seja três anos, cinco anos. E a partir disso, vai fazendo uma leitura. Como está a economia, como está o meu segmento, quem são os players, quais são os ativos que eu já tenho, que tipo de estratégia de crescimento, de manutenção, defesa ali do mercado que eu já conquistei, que novos produtos ou mercados eu posso me lançar, quem são as pessoas que vão entregar esse resultado, quem são os líderes, o time e tudo mais. A gente sabe também que hoje em dia a gente busca novas metodologias de trabalho, que tem mostrado que são mais eficientes pra ajudar a entregar resultados e a operar num ambiente de tanta mudança, que é o ambiente de negócios atualmente. Então, pensando nesses três níveis, pensando nesses desafios de negócio, a gente precisa habilitar algumas questões que partem, moram dentro de RH, que tangenciam a questão de cultura organizacional, a questão dos modelos de gestão de desempenho, gestão de performance, também passam pelo perfil do líder, o que a gente espera, o que está no escopo desse líder. E aí eu vou trazer esses seis elementos e vou falar como é que eles operam numa estrutura um pouco mais tradicional e estruturas que estão já trabalhando e operando com ágil, por exemplo. Então, o primeiro deles, e talvez o que a gente tenha mais ouvido falar aí nos últimos tempos, que é a questão do propósito. Quando a gente pensa em propósito, olhando para o nosso trabalho como RH, a gente pode pensar em duas dimensões. Propósito é aquilo que a empresa faz, então é a razão de ser, a razão de existir da empresa. Um vídeo que viralizou e eu gosto sempre de trazer como referência, porque apesar da maioria das pessoas já terem assistido, já terem visto, eu acho que vale assistir o vídeo todo de tempos em tempos, que é o TED do Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle. Então, ele fala ali do círculo, os três círculos ali. As empresas, como elas comunicam seus propósitos. Então, tem o propósito, o why, o porquê que a empresa trabalha, o how, como ela trabalha, como ela executa, como ela entrega seus produtos e serviços, e o what, que é o que a empresa faz. Qual é o tipo de resultado, de solução, serviço, produto que a empresa tem para oferecer para o mercado. E ali ele traça um cenário que é super interessante, né? Falando da diferença, por exemplo, da forma como a Apple se posiciona e de outras empresas concorrentes. A Apple sempre comunicando e colocando o seu why, seu propósito à frente de qualquer divulgação de produto. Então, toda vez que a Apple vai lançar um novo device, a gente sabe que aquela euforia no mercado, a espera, o que vem de novos lançamentos, mas porque existe todo um speech, todo um discurso, né? Toda uma simbologia envolvida num lançamento de produto da Apple. Não é apenas uma distribuição, não chega um celular novo na loja sem eles explicarem para o mercado tudo o que está por trás e como isso reforça aquele posicionamento. Isso cria uma legião de fãs. A gente sabe que quem compra o produto da Apple, geralmente tem tudo da Apple. E às vezes nem se abre para a possibilidade de experimentar novos aparelhos. Por mais que os novos aparelhos sejam até às vezes mais avançados tecnologicamente. Mas a empresa conseguiu comunicar o seu porquê, comunicar o seu propósito e isso engaja. Mas isso não engaja só cliente, isso engaja equipe também. Então, quando a gente pensa que em alta performance, a gente tem que falar quais são as condições que eu vou dar para que minha equipe consiga suprir as suas necessidades, suprir a sua demanda e se conectar com o meu negócio. E de fato, criar uma legião de fãs, não apenas de fãs clientes, mas de fãs colaboradores, que estão dispostos a fazer aquele algo a mais e de fato entregar alta performance. Então, quando a gente pensa em propósito, é muito importante que a empresa tenha clareza, declare qual é o seu propósito e trabalhe em função disso. A gente já passou da época também em que propósito era uma frase bonita que as empresas tinham no seu site, às vezes colocavam uma placa na parede, colocavam atrás do crachá, mas só servia de fato como um slogan que muitas vezes nem os próprios colaboradores se perguntassem de bate-pronto. Pode ser até que os presidentes das empresas não saberiam de cabeça replicar o que era aquilo. Então, não. Hoje em dia a gente está falando de fato dessa busca, desse posicionamento. E a pergunta que eu gosto de fazer para refletir é, se a sua empresa não existisse, que falta ela faria? O que só a sua empresa está aqui para entregar de valor para o mercado, para os clientes, para a comunidade, para as pessoas que lá trabalham? Isso é super importante. Como eu disse, a gente tem os três níveis. Organização, equipe e indivíduo. Então, é muito importante também, e acho que é um grande diferencial, quando a empresa possibilita e cria um espaço para que as pessoas reflitam sobre o seu propósito pessoal também. Então, uma empresa que fez isso por muitos anos, e a gente vê aí o resultado de alta performance, que é o que a gente está falando aqui, que é a própria Ambev. Então, eu já vi vários materiais de comunicação interna, dizendo qual é o propósito da empresa, e dizendo que lá é o lugar onde as pessoas vão para realizar os seus propósitos pessoais. Sempre atrelando isso a alguma conquista ali, então, seja uma aquisição de uma casa, de um carro, ou até comprar bons momentos com a família, respeitando ali o que cada um traz da sua expectativa, da sua ambição individual. Mas, fazendo essa conexão com uma empresa, com um lugar ou um veículo para viabilizar a realização do seu propósito pessoal. Quando a gente consegue fazer essa combinação do propósito com o pessoal, com o propósito da organização, a gente fala que a gente tem um alinhamento de astros, porque é uma coisa muito boa quando a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta realizada, sinta que o seu trabalho tem valor, então, o meu trabalho importa, e ainda consegue, com isso, alavancar o resultado da empresa e ela se orgulhar também do impacto que essa empresa tem na sociedade, no mercado, de uma forma geral. Então, a primeira condição para a gente habilitar uma cultura de alta performance é a gente ter essa clareza de propósito organizacional, abrir esse espaço para as pessoas pensarem sobre o propósito pessoal e, no melhor dos mundos, conseguir fazer um alinhamento desses dois quesitos. Outro ponto que eu trago aqui é sobre desafio. Então, todo mundo, em algum ponto, gosta de ser desafiado. E aqui, vale fazer uma ressalva, né? A gente olha muito para a RH ágil, a própria Pia Maria, que é uma autora e uma consultora que fala muito de RH ágil, ela traz ali duas teorias, né? A visão humana X e a visão humana Y. A visão humana X é a gente achar, a gente precisa ser sincero, às vezes a gente desenha processos e políticas achando que as pessoas estão lá, às vezes, para fazer alguma coisa errada, para querer burlar as regras ou porque as pessoas não querem se comprometer, não querem assumir responsabilidade, que é a visão humana X, ou a gente pode encarar e olhar as pessoas, porque eu falo, né? Tratar adultos como adultos. Entender que as pessoas estão indo lá porque elas querem trabalhar, elas gostam de trabalhar, ali é um lugar de realização, de encontro, né? Desse propósito que a gente acabou de falar, que elas querem ser reconhecidas e atingir um alto desempenho também. Então, o que eu falo aqui desses habilitadores de alta performance é olhando com certeza para essa teoria de tratar adultos como adultos e achar que as pessoas estão lá para contribuir, para fazer o bem para a organização e não como algo que elas queiram burlar ou fazer alguma coisa errada. Então, quando a gente pensa nessa filosofia de que as pessoas querem crescer, querem contribuir, um desafio, até certo ponto, ele é uma coisa muito benéfica. Por quê? A gente sabe, a gente usa muito a expressão, né? Zona de conforto. Zona de conforto é quando eu chego para trabalhar e tudo que eu faço é uma coisa que eu domino. Aquilo não me desafia mais, não dá aquele friozinho na barriga ou aquela reflexão, às vezes, à noite, antes de uma reunião é importante. Você fala, poxa, amanhã eu tenho que apresentar aquele projeto, eu tenho que conseguir influenciar pessoas para aprovar, eu tenho que engajar o time para realizar, eu tenho que conseguir construir junto com o meu cliente. Então, quando isso te dá essa sensação boa do desafio do eu vou lá, eu vou conseguir vencer, vou me empenhar, estou frio na barriga saudável, é o desafio que faz sentido, tanto para a organização quanto para o indivíduo. Então, para a gente habilitar a alta performance, a gente tem que estar sempre com a corda um pouco esticada. Então, a gente não trabalha dentro daquilo que a pessoa já domina ou ela já tem certeza absoluta que ela consegue entregar. É por isso que, quando a gente fala de desempenho, e a gente viu uma popularização, por exemplo, dos OKRs, que são Objectives and Key Results, os OKRs, como a gente fala aqui, traduzindo aí um pouquinho. Então, objetivos e resultados-chave. Quando a gente pensa em OKR, diferente do KPI ou da meta tradicional, que a gente pensava, esse é o Target, é o que eu espero entregar, essa é a superação, 120%, 150%. Algumas empresas trabalhavam com 200% de superação. E tinha o Below, o que é o Abaixo? Ah, atingiu 80% do alvo, 60% do alvo. O OKR, ele tem uma filosofia um pouquinho diferente. O que ele entende? Que o 100% é uma corda esticada. É aquilo que não está garantido que você vai fazer. E que você até sabe que dificilmente você vai atingir. Então, o atingimento de OKR, talvez esperado para uma performance boa, pensando que ele foi bem setado, bem definido, que o 100% de fato é uma régua alta, é entre 60% e 70%. Ele representa que cai como uma luva nessa questão do desafio. Então, eu te dou um desafio que é, talvez você chegue no 100%, trabalhe para chegar no 100%, seja criativo, busque alternativas, defina resultados-chave e ações diferentes que possam habilitar o 100%. Mas o 100% não está dado, o 100% não é fácil, não é trivial. Atingir o 100% é uma exceção, porque de fato a corda está esticada. Então, como segundo fator para habilitar uma cultura de alta performance, é trabalhar sempre em um nível de desafio que te dá aquele frio na barriga, aquela dúvida se vai ser possível atingir mesmo, e que te desafia a pensar até em alternativas, mais criativas, formas diferentes, não testadas anteriormente, para que você consiga aquele resultado tão diferenciado. E aí, os OKRs podem ser usados no nível da organização, das equipes, e dependendo do modelo, né, que a empresa esteja atuando, dos indivíduos também. Então, o desafio, um pouquinho acima, é sempre saudável e ele habilita a alta performance. O terceiro ponto aqui, a terceira condição para a gente criar uma cultura de alta performance, é a gente pensar em crescimento. as pessoas precisam entender e ter a satisfação e a percepção de que elas estão crescendo. Então, a pessoa que trabalha um profissional, ele tem que olhar, se a gente fizer uma análise ali do trimestre, do semestre, ou do ano anterior, ele tem que olhar e falar assim, nossa, quem diria há um ano que eu estaria fazendo um projeto como esse? Quem diria há um ano que eu conseguiria ter esse número de clientes, essa complexidade de entrega, esse nível de reconhecimento? Porque se a gente pensar, no nível organizacional, a gente dificilmente faz um plano de negócios em que a gente não projeta crescimento. Então, a gente fala, poxa, eu quero crescer 10%, 20%, 30%, dobrar de tamanho, dependendo da fase, do segmento da sua empresa, é isso que a gente projeta. Então, por que que quando a gente olha para as pessoas, né, porque a alta performance, ela vem da contribuição individual, da soma da contribuição individual, com fatores de mercado, certamente, mas muito do que resulta na performance da uma empresa, é a performance de cada uma das pessoas que trabalham lá. Então, por que que a gente não pensaria que esse trabalho tem que propiciar para o indivíduo também, esse mesmo crescimento que a empresa espera? Faça um exercício, se você pensasse em você, ou em alguém da sua equipe agora, e falasse assim, poxa, eu gostaria de me ver 30% maior, né, do que eu sou em termos de senioridade, de capacidade de realização, de um ano para o outro. Tenho certeza que você voltaria lá na condição desafio e mexeria um pouquinho no que você pensou para o ano. Como que você pode pensar, né, nesse crescimento da pessoa, da sua equipe, ou você, como RH, pensar em crescimento das pessoas com essa mentalidade? Poxa, se a gente fosse projetar, né, um crescimento exponencial, uma aprendizagem exponencial, como seria? É um exercício bem interessante. Escolha. Uma coisa que faz com que as pessoas se engajem mais e também traz um resultado, como resultado alta performance, é o poder de escolha. Eu posso escolher. Então, uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia também, é as empresas deixando, as pessoas se candidatarem para participar de alguns projetos. Sejam pessoas que já estão ali, às vezes, numa squad, que o próprio time, por exemplo, vai priorizar um backlog. Eu tenho aqui uma série de fatores de entregas que precisam acontecer, acontecer de acordo com a demanda que a gente levantou, com o projeto que a gente vai executar, mas a equipe tem o poder da escolha. A gente vai escolher fazer isso. Para nós, esse é o 80-20. Esse é o mais relevante. Esse é o mais importante. Então, poder escolher te engaja, porque você tinha uma série de questões ali, uma série de possibilidades. Alguém poderia ter falado, olha, by the way, né, por acaso, começa por aqui. E você ia seguir aquilo lá. Mas, às vezes, não é o que te desafia, não é o que você acredita que é prioridade e tudo mais. Agora, não. Se você pode priorizar, se você pode escolher, você está se comprometendo também. Então, se a gente quer alta performance, a gente quer as pessoas cada vez mais motivadas a fazer, a dar o melhor de si, a buscar o crescimento via entrega. Então, essa possibilidade de escolha, ela é fundamental para que a pessoa se sinta, de fato, plena ali e responsável, pelo, accountable que a gente fala, pelo resultado que ela precisa entregar. O quinto fator. Então, a quinta condição para a gente habilitar uma cultura de alta performance. Reconhecimento. Então, não basta a pessoa olhar e falar assim, poxa, olha só, a empresa projetou aqui um crescimento de 30% para o ano, eu consigo ver também que eu cresci, que eu me desenvolvi, mas a empresa conseguiu o seu lucro, aumentou o seu caixa, o seu lucro, o seu resultado, mas isso não reflete em nenhum tipo de reconhecimento para mim. Então, uma das premissas que a gente deveria pensar é que a gente tem que ter essa, é uma troca, ela tem que ser equilibrada. Se eu fiz um esforço adicional, me comprometi, escolhi, entreguei, necessariamente, o reconhecimento vai fazer com que eu queira continuar nesse mesmo círculo virtuoso, né? Então, seja um reconhecimento, e aqui no caso, eu acredito que a gente tem que trabalhar os dois pontos. Tanto o reconhecimento financeiro, então que ele pode vir de uma forma de um bônus, de uma premiação, de um aumento salarial, de uma promoção, se a pessoa tiver reunido características para isso, quanto o reconhecimento público, o elogio, às vezes um programa, às vezes você cria ali uma coisa que um colaborador pode reconhecer o outro, pode mandar desde, né, um reconhecimento via rede social interna, quanto pode oferecer, né, algumas empresas oferecem, por exemplo, programas de fidelidade, de pontuação, você pode dar um voucher para um amigo que te ajudou muito, você linka isso com a questão de alto desempenho, com os aspectos culturais da sua empresa. Então, o reconhecimento, ele é fundamental. Pensa isso no nível da organização. Muito provavelmente, a empresa não vai celebrar, se ela tiver conquistado algumas entregas, algumas questões que ela se propôs ali, né, alguns níveis de entrega que ela se propôs, se ela não tiver reconhecimento nenhum do mercado. Então, será que não fica faltando algo, não fica aquele gostinho de quero mais? Então, reconhecimento é um fator super importante aí nesses requisitos para a gente habilitar a alta performance. E o último deles, mas não menos importante, é a questão de atenção. e essa atenção é a gente conseguir tratar as pessoas e valorizar. É mostrar para elas que tem alguém vendo o que elas estão fazendo. Então, é um ponto que geralmente, né, acaba sendo muito discutido, especialmente quando as empresas estão indo para metodologias ágeis, passando a operar em squads, em tribos, é que tem muita coisa legal, muita coisa empolgante desse tipo de equipe, que é a autonomia, então essa questão de poder escolher, priorizar o trabalho ali pela equipe, é pensar o que e a forma de entregar, tudo vai ser decidido ali na equipe, mas tem também um certo distanciamento da liderança. Então, quando você pensa numa equipe autônoma, ela é uma equipe quase que suficiente, né, entre si. Mas dependendo do tamanho que isso começa a tomar, né, dependendo da dimensão, de quantas squads, quantas tribos a gente esteja falando, alguns perfis de colaboradores podem sentir falta de alguém acompanhando, de alguém olhando. Então, a gente como RH tem que pensar, poxa, então tá bom, eu eliminei ali eventualmente alguns, alguns ou algum nível de liderança, não tem mais essa gestão direta, comando e controle, microgerenciamento. Isso é maravilhoso. Mas isso não supri necessariamente todas as necessidades das pessoas de serem vistas, de receberem essa atenção. Então, como que eu vou criar mecanismos como RH para que, de fato, eu possa mostrar e as pessoas possam perceber o que eu estou fazendo? Essa é uma necessidade, né, de muitas pessoas. Então, eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, algumas coisas que a gente tem feito em clientes que reúnem características como essas, especialmente quando a gente olha para essas equipes que já estão no ágil. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa aqui em squads, a gente tem, por exemplo, um grupo ali de quatro a oito pessoas trabalhando juntas. Então, essa equipe autônoma que está, quem está no dia a dia acompanhando e sabe como cada um trabalha são os membros dessa equipe, são os membros dessa squad. Fica um pouco mais difícil, por exemplo, a gente atribuir uma avaliação de desempenho, aqui a gente está falando de performance, alta performance, a um líder, seja ele um business owner, né, que é uma pessoa responsável por um negócio, ou mesmo um chapter leader que tem ali o papel, às vezes, de cuidar de uma função, garantir o alinhamento de práticas, atribuir a avaliação das pessoas que estão em cada uma das squads desse ator, né, desse líder que está fora daquele dia a dia. Então, muitas vezes, para a gente conseguir garantir essas seis condições numa equipe ágil, a gente precisa criar mecanismos entre os membros do grupo. Então, como eu falei, tem muita coisa super bacana, super interessante de estar numa squad, mas uma contrapartida é que a gente precisa começar a mostrar para as pessoas, para os integrantes dessas equipes, que eles passam a acumular e a receber novas responsabilidades, tais como dar feedbacks diretos, sinceros, claro, cuidadosos e respeitosos como devem ser, mas para os seus pares. Pensa que antes, numa estrutura tradicional, se eu sou um membro de uma equipe, muito provavelmente, eu não tenho que dar feedback para o meu par. O máximo que acontece é eu participar de uma avaliação 360 e avaliar meu gestor, por exemplo. quando a gente vai para esse modelo, a gente precisa do input dos outros para conseguir ter visibilidade, porque não é porque eu estou indo para um modelo de squad, de equipes ágeis, que eu não possa diferenciar pessoas e desempenho. As pessoas, elas têm essa necessidade também de ser tratadas, às vezes, de forma diferente. Então, mesmo numa squad, posso estar numa squad de altíssima performance. Concorda que sempre vai ter alguém que se destacou por nível de maturidade, de senioridade, porque, às vezes, naquele sprint, de fato, o expertise dele, para além da amplitude de todos, a expertise daquela pessoa foi mais importante. Então, as pessoas têm momentos diferentes numa squad e por que a gente não conseguiria ou não deveria individualizar esse tratamento. Mas, para isso, as pessoas que reúnem a informação são os membros da equipe, são os membros da squad. Então, a gente precisa, como RH, pensar que mecanismo eu crio para coletar esse feedback, não é coletar e levar para o RH, mas que esse feedback é que possa surgir da equipe e que eles consigam ter uma avaliação, que eles consigam ter um feedback para saber como eles estão indo. Atenção, eu preciso saber que tem alguém me olhando também. Então, esse é um ponto super importante. O outro ponto é em relação à aprendizagem. Lembra? Crescimento, que a gente falou aqui, desafio. Para que a gente consiga crescer e se desafiar, a gente tem que sempre fazer aquele momento de reflexão. Então, você, como RH, que tipo de ritual você pode criar e as próprias metodologias ágeis, muitas vezes, tem algumas rituais de retrospectiva, mas muitas vezes, olhando para, ou para o grupo de uma forma geral, ou para a entrega e-se do produto. Então, que tipo de ritual ou de conversa adicional você pode colocar nesses rituais para que as pessoas entendam o que elas fizeram que foi bom, que ajudou a equipe, o que elas fizeram que não ajudou a equipe, e o que não foi bom, como elas podem fazer o diferente na próxima e como elas podem fazer mais daquilo que funcionou. Então, você, como RH, tem que estar atento a isso. Isso pode fazer parte da gestão de desenvolvimento de pessoas, da gestão de desempenho, esse tipo de reflexão e informação. Então, quando a gente olha para alta performance, às vezes a gente pensa, não, a gente tem que só olhar para setar bem meta, para definir um bom bônus e é muito mais do que isso. Ela passa por aspectos culturais, de comportamento, de rituais, ela passa por uma revisão de ferramentas e práticas de RH que vão, como eu falo, ou atrapalhar essa performance ou ajudar a alavancar, vão habilitar, mas a gente precisa entender. Então, recapitulando aqui, os seis fatores que fazem muita diferença para criar uma cultura de alta performance. Propósito, o meu trabalho importa. Desafio, eu sou demandado, eu sou desafiado. Crescimento, eu estou melhorando com o passar do tempo. Escolha, eu posso decidir no que trabalhar ou como trabalhar. Reconhecimento, eu sou reconhecido pelos meus esforços. E atenção, eu sei que tem alguém olhando para mim. Então, esses são os seis fatores que habilitam uma cultura de alta performance. Obrigado. 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 Obrigado.